Bom, no vídeo de hoje eu vou tá cumprindo o desafio que o pessoal mandou lá no meu Discord. O desafio basicamente é derrotar todos os bosses do terceiro Sia usando apenas a bomba, mano. Se você quiser saber se eu conseguir, assista o vídeo até o final. Pera, pera, pera. Antes de começar esse vídeo, eu vou tá pedindo vocês passarem o nosso grupinho aí do Roblox. Quem quiser passar lá, mano, fiquem à vontade aí. Com as roupinhas na loja e futuramente eu vou tá adicionando mais. E quem não tiver Roblox não tem problema, só entra aí, rapaziada, e tamo junto, família. Então, sem enrolação, mano, bora pro vídeo. Gente, tudo, pessoal. Bora lá pegar a bomba pra ver se a gente vai conseguir derrotar os bosses. Acho que a bomba tá forte agora, né? Bastante gente tá elogiando ela. Vamos ver se eu vou tá conseguindo aí tá derrotando todos os bosses utilizando apenas a bomba. Mas se eu não conseguir, mano, eu vou finalizar o vídeo. Eu espero pelo menos conseguir, espero pelo menos tentar aí chegar até a Big Mom, mano. Se eu não conseguir, é porque não deu, né? Bomba aqui já de começo, deixa eu ver se tem uma... Eu tenho que ter... Aí, ó, tem uma bomba aqui, ó. É essa mesmo, rapaziada. Essa aqui vai ser a bomba da vitória. Ela vai chegar até a Big Mom e ainda vai derrotar a Big Mom utilizando apenas a bomba. Mano, bora que bora comer a bomba. É, rapaziada, já deu ruim porque eu não tenho nenhum ataque da bomba desbloqueada. Só o Z, mano. Eu vou ter que tá desbloqueando os ataques da bomba pra mim tá conseguindo fazer esse desafio que o pessoal me passou, mano. Bora ver se tem algum boss spawnado aqui já. Que aí a gente já consegue pegar... Mano, vamos no NPC mesmo. Que aí vai ser mais rápido, né? Do que ficar matando o boss, esperar o boss nascer de novo. Muito trabalho. Bora ir no NPC. Quando eu conseguir desbloquear todos os ataques da bomba, tá voltando com vocês. Pra gente tá cumprindo esse desafio. Né, vamos ver. Aí, ó, um só já foi. Então, sem enrolação, rapaziada, bora ir pro primeiro boss aí. É o boss do Stone, né? Que é o boss da pedra e Stone. Sei lá como que o povo chama. Eu chamo de Stone, mano. Pronto, chegamos aqui no Stone, mano. Bora, já desceu um cacete nele. Toma, Stone. Toma. Já vai tomar aqui o primeiro. Lembrando, né? Eu só tô com a bomba equipado. Eu acho... Deixa eu ver se tem algum item. Eu acho que não tem nenhum item equipado. Tá só a bomba mesmo, rapaziada. Eu acho que eu precisaria tá com uma raça Gol, né? Mais ou menos. Eu acho que eu vou trocar de raça. Vou ficar com a Mink, rapaziada. Eu vou ficar com a Mink mesmo. O Stone tá indo fácil, né? O Stone é bem facinho, na verdade. Tô quase derrotando ele, velho. Mais um ataque e ele já vai de base. Vou utilizar aqui as minas de novo. Ele vai morrer pra mina. Ah, o Stone foi de base pra terra. Mano, morreu pro chão, velho. Não esquece. Já upei a bomba e tudo, né? Rapaziada, então bora pro próximo boss aí. Vamos ver. Eu acho que o próximo boss agora é a fruta do Kilo, né? Se eu não tô enganado. Eu acho que a boss é a do Kilo. Vou lá checar, mano. E já volto. Vou chegando aqui na ilha da Kilo, né? Vamos ver. Só deixa eu checar o level da missão. Pra ver se realmente o próximo boss é o da Kilo. Comandante da Marinha. Não é aquilo, rapaziada. Não é aquilo. Bora ver se é o boss da Hydra. Eu acho que é o boss da Hydra, hein? Vamos, vamos. Só confirmar aqui. Eu tô tentando seguir uma sequência de level. É o boss da Hydra, rapaziada. O boss da Hydra aí vai ser o nosso segundo boss que a gente vai tá derrotando. Utilizando a bomba. Lembrando, se eu tiver na sequência errada, fazer o que acontece. Mas eu vou tá derrotando aí todos os bosses, né, mano? Lembrando também que não vai ser boss raid, rapaziada. Vai ser um boss... Esse é o boss do jogo, né? Boss de missão. Boss raid de bomba eu acho que não tem como, não. Sozinho não, velho. Vamos começar derrotando a Hydra. Se demorar muito eu vou tá cortando. Ou se eu morrer, né, aí eu já vou tá terminando o vídeo por aqui. Só que eu acho que a gente vai conseguir derrotar a Hydra também, mano. Ou não, né? Porque a Hydra já é um pouquinho mais... Esse ataque aqui tira dano? Eu nem utilizei ele. Tira dano também, mano. Cara, eu acho que o vídeo já vai acabar por aqui, hein? Esse ataque é muito chato. Vou tentar segurar aqui. Beleza. Desviei, hein? Caiu. Tomo o X. Tamo quase derrotando a Hydra, rapaziada. Tamo quase... Vou botar mais mina terrestre aqui, né? Só por precaução. Eu vou atrair ela bem pra cá, ó. Oxi, foi lá na parede? Não entendi isso. Não entendi. Tá, a Hydra tá quase indo e a gente também... Por sinal, a gente também tá quase indo dessa. Foi, mano. Foi. Conseguimos derrotar aí, pelo menos, até a Imperatriz. Mano, bora ver agora o terceiro boss. Eu creio eu que o terceiro boss é o Elefante. Mano, eu não sei se a gente vai conseguir derrotar o Elefante, mas podemos tentar, velho. Terceiro boss, na verdade, é aquilo, né? O Elefante vai ser o quarto boss que a gente vai tá derrotando. Eu vou esperar dar uma regenerada na minha vida, né? Porque aí não dá, né? Já tô de bomb já. Agora, vida baixa é complicado. Tudo. Vida regenerada, bora lá começar a tentar derrotar a boss da Kilo, mano. Fazer uma esbulosão bem grande aqui, só pra ela já ficar esperta. É isso, vamos começar como? O pai tá ficando pro player de bomb, meu filho. Tem a Bela Corsari também, né? Nossa. A gente tá ferrado. A Bela e Corsari a gente não vai conseguir derrotar nunca. Ó, a boss da Kilo tá indo. E... Cai na mina? Ô, louco, ela desviou. Pronto, derrotamos aí. Do Kilo. Agora vamos ver qual que é o próximo boss. Mas, mano, já foi três boss, eu acho que é isso. Agora é o Elefante ou a Bela e Corsari. Pronto, mano. O próximo boss agora vai ser o Chefe Elefante. Acho que agora no Elefante a gente já vai morrer já, mas vamos tentar, né? Eu já vou botar... Eita, cheguei muito perto. Eu vou fazer uma armadilha aqui já pra ele. Eu vou colocando umas minas terrestres por aqui. Pronto. Agora eu vou mandar essa bomba só pra chamar a atenção dele. Agora no Chefe, mano. A gente vai ter que fazer uma estratégia muito boa. Porque, olha... Não perdeu vida, rapaziada. Não perdeu quase nada de vida. Eu utilizei a habilidade da Mink, mas eu vou estar utilizando a Mink aí, danada. Só pra mim ficar mais rápido. Pra longe, pelo jeito que tá indo, parece que ele vai me derrotar, rapaziada. Eu não vou conseguir derrotar o Chefe do Elefante. Eu acho que acabou por aqui, mano. Eu não vou cumprir o desafio de derrotar todos os bosses. Pelo visto, esse boss é muito chato, velho. Vou tentar ficar longe dele só pra me dar uma regenerada. Vou utilizar a Mink novamente aqui pra dar uma velocidade. Não tem como escapar desse gancho, velho. Eu achei que ia ser muito difícil, mas a gente tá quase derrotando aí o boss do Elefante, mano. Tô indo bem longe dele só pra dar uma regenerada. Tá quase indo aí o boss do Elefante. Olha lá, grudou de novo. Mano, isso aqui é muito chato. GG, velho. Derrotamos o Elefante e agora falta a Belly Corsair. É, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. A Belly Corsair tem duas vidas. Eu reclamei do boss do Elefante, mas eu acho que a Belly Corsair é bem pior, na verdade. Ela tá com a vida full? Deixa eu dar um tequinho só pra ver. Ela tá com a vida full, mano. O que que ela tá fazendo aqui na porta? Bora ver se a gente vai conseguir aí tá derrotando a Belly Corsair. Mano, duas vidas. O ruim é que eu não sei quando é a primeira ou a segunda. Mas a gente vai descobrir aí quando a gente conseguir derrotar ela. Ou se ela vai derrotar a gente, no caso, né? É hora de derrotar a Belly Corsair, mano. Antes eu vou armar as armadilhas. Eita, ela já veio pra cima. Aí não. Bom, eu não sei se ela é boss raid. Mas eu vou tá derrotando. Ou tentar derrotar ela, no caso. Eu conto ela como um boss normal. Mesmo tendo duas vidas aí. Belly Corsair é muito fácil de desviar dos ataques. Olha isso aqui. Será que agora eu tô com o hacke ativado? Toma. Eita, errei ainda pra ajudar. Ó, eu acho que já tá na segunda vida já. Isso que é complicado. Nunca sei quando é a segunda ou a primeira, mano. Eu acho que já tá na segunda vida, né? Porque regenerou tudo de novo. É sacanagem ela ter regeneração também. A minha já tá quase na última. Pô, ela mandou logo três, cara. Três, três. Nossa. Três daquele ataquezão aí não dá, né? Pra que apelar assim, fia? Tô correndo muito aqui. Mas qualquer ataque que ela me acertar, eu vou morrer. Só sei que a bomba tá muito boa, velho. Vou ir perto. Utilizo o V. Toma. Eu achei que ela tá dando. Mano, ela tá quase indo, rapaziada. Vamos ver. Eu acho que vai dar bom, hein? Estre. Caramba, ela regenerou de novo? Aí é sacanagem. Pô, quantas vidas tem esse bicho, mano? Mas eu não vou deixar ela derrotar a gente, não, mano. Bora que bora. Esse vídeo aqui vai ter mais de 20 minutos, mano. É. Fomos de base, cara. Eu odeio essa NPC. Meu Deus! Que NPC chata, velho. É, rapaziada. Não deu pra cumprir o desafio. Infelizmente, mano. É muito tapelão aquilo. Eu achei que já tava na segunda vida já. E ela ainda tava na primeira. Creio eu que era a primeira ainda. Muito roubado, velho. Como que existe um boss que tem 3, 2 vidas? Sei lá, mano. Cheguei até a Bela Corsair, mano. Infelizmente, não consegui derrotar todos os bosses aí com a bomb. Mas é isso, então, rapaziada. Se vocês tiverem ideia aí de um desafio legal, pode comentar nos comentários desse vídeo que eu irei tá fazendo, mano. A bomb tá forte, mas a minha não tá masterizada. Então, eu vou dar desculpinha da bomb não tá masterizada. Porque não tá tirando muito dano. E é isso, velho. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o likezão. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Bora ver os próximos desafios aí que o pessoal vai tá me mandando. E vamos ver se eu vou tá conseguindo tá cumprindo. Mas é isso, então, velho. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, mano. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho